Vidro fumei, quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira, lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente E foi a última noite de amor A gente Olha aqui no calor de um momento E na loucura do meu pensamento Olha aqui eu fui atrás E em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Olha na hora em que eu te vi entrando Um carro importado de vidro fumei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente